Eu tenho informações de dentro do clube, de dentro do Atlético, que um jogador que era o diferencial para o Ronaldinho Gaúcho dentro do Atlético era o Gilberto Silva. As informações que eu tenho de dentro do Atlético é que o Gilberto Silva motivava bastante o Ronaldinho Gaúcho e, em contrapartida, o Ronaldinho Gaúcho respeitava muito a palavra do Gilberto Silva. Eles jogaram juntos a Copa do Mundo de 2002 e são companheiros no Atlético, eram companheiros, muito amigos e o Gilberto Silva é um jogador de uma cabeça excelente. Já conversei com ele diversas vezes aqui em Belo Horizonte, é um jogador excepcional, uma figura, um ser humano excepcional e ele motivava bastante o Ronaldinho Gaúcho no elenco atleticano. Talvez essa saída do Gilberto Silva possa explicar também alguma falta de motivação do Ronaldinho Gaúcho. Quem sabe o Gilberto Silva não conseguiria ajudar o Ronaldinho no Atlético agora, né?